RKA4JL Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, nós veremos as estruturas e os processos que nos permitem enxergar colorido e os problemas associados à percepção das cores. Os órgãos do sentido são responsáveis pela percepção dos estímulos que ocorrem no meio ambiente. Eles fornecem informações a respeito do que acontece ao nosso redor. Os órgãos do sentido são formados por células especiais, genericamente denominadas células sensoriais. Elas são especializadas em perceber a luz, como por exemplo, os olhos são responsáveis por esse sentido, em perceber o som, como os ouvidos, em perceber o tato, como as mãos, em notar cheiros com o nariz, em sentir o gosto de algumas coisas, como a boca, a língua, e ainda podemos sentir pressão, temperatura, entre outros estímulos. O conjunto das células sensoriais e dos órgãos do sentido constituem o sistema sensorial. Hoje, então, nós veremos mais a fundo sobre as estruturas dos olhos que nos permitem enxergar colorido. Os órgãos responsáveis pela visão são os olhos, ou também conhecidos como globos oculares. Externamente, nós conseguimos ver algumas estruturas nos olhos, como a pupila, que é capaz de alterar a sua abertura de acordo com a quantidade de luz que ela recebe, a íris, que é a parte colorida do olho, e a esclera, que é essa parte branca que nós estamos vendo aqui nessa figura. Avaliando a anatomia interna do globo ocular, nós vemos outras estruturas, como o cristalino, a córnea, o nervo óptico e até vasos sanguíneos. Mas, na aula de hoje, eu destaco a retina. A retina possui dois tipos celulares muito interessantes, chamados de cones e bastonetes. Esses dois tipos celulares são capazes de captar diferentes cores e luz. A retina é composta por cerca de 120 milhões de bastonetes e 6 milhões de cones, que são células, então, sensoras, aptas a converter o estímulo luminoso em sinais elétricos. Os cones detectam com maiores detalhes o colorido, enxergando as cores verde, azul e vermelho. Os bastonetes, por sua vez, detectam vários tons de preto e branco. Quando os cones e os bastonetes não funcionam muito bem, acontecem problemas associados à visão colorida, ou seja, problemas na percepção das cores. Nesta imagem, nós estamos vendo como seria a percepção normal das cores. Os distúrbios na percepção das cores podem ser classificados em três. Monocromatas, dicromatas e tricromatas anormais. Vamos entender melhor como funciona cada um desses distúrbios. Nesta foto, nós estamos vendo como o indivíduo que é monocromata enxerga as cores. Compare com esta mesma foto aqui ao lado. Veja que este indivíduo não consegue enxergar cor alguma, ou seja, eles visualizam apenas o branco e tons de cinza. Portanto, monocromatas são aqueles indivíduos que só enxergam uma cor. As pessoas que são dicromatas possuem problemas em enxergar uma das três cores que as células da retina podem captar, ou seja, vermelho, verde ou azul. Então, ao comparar com esta foto que seria a percepção normal das cores, vemos que os indivíduos têm alguns problemas para enxergar um dos três tipos de cor, o vermelho, o verde ou o azul. Por fim, os indivíduos que são tricromatas anormais são aqueles que enxergam as três cores, porém, possuem alguma sensibilidade anormal para alguma cor. Essas pessoas podem, portanto, enxergar em excesso algumas das três cores. Então, aqui nós temos a percepção normal das cores, e nessas figuras nós estamos vendo indivíduos que possuem problemas para poder detectar a sensibilidade correta a cada tipo de cor. Então, esses indivíduos podem ter problemas enxergando com excesso de sensibilidade a cor verde, azul ou vermelha. Os problemas de percepção de cor são conhecidos por daltonismo, ou seja, daltonismo é a condição clínica no qual o indivíduo possui problemas na percepção das cores. O nome daltonismo é uma homenagem a John Dalton, o cientista que publicou o primeiro tratado científico que abordava sobre as deficiências das cores em 1798. E como podemos saber se temos algum tipo de daltonismo? Bom, o exame mais clássico que detecta se o indivíduo possui algum tipo de daltonismo é o teste de Chihara. Esse teste é muito fácil de ser aplicado, já que consiste em diversos cartões com números formados por pontos com cores diferentes. A pessoa com daltonismo ou não enxerga nenhum número, ou ela enxerga um número diferente. Por hoje é só. Hoje nós aprendemos um pouco sobre o órgão no sentido que possibilita a visão, o globo ocular. Vimos também que em uma parte específica do globo ocular, chamada de retina, as células capazes de realizar a percepção das cores, chamadas de cones e bastonetes. Por fim, vimos também que quando ocorrem problemas nessas células, podem surgir problemas na percepção das cores, uma condição conhecida como daltonismo. Bons estudos e até a próxima!